Bem-vindo, bem-vinda ao capítulo 14 do Evangelho de João. A parte do diálogo em que nos encontramos depois da última ceia começou com Filipe perguntando a Jesus, no verso 8, de mostrar-lhe o Deus Pai. E Jesus lhe respondendo que quem ver Ele, Jesus, vê o Pai. Jesus, na sua fala, mostrou três formas de conhecer Deus ou ter experiência com Deus, que é, primeiro, ouvir o que Ele diz, isto é, a sua palavra. Segundo, enxergar o que Ele faz, isto é, a sua obra, e fazer coisas nós mesmos maiores. Terceiro, orar para Deus, isto é, pedir e obter dEle o que pedimos, alinhados à vontade dEle. E agora vamos ver como conseguimos ouvir as suas palavras, como conseguimos enxergar a sua obra e fazer coisas até maiores, e como conseguimos orar no nome dEle, de forma que Ele haja e realiza o que pedimos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Crer em Jesus muda tudo. O versículo 15 descreve ou resume a vida cristã. Amar Jesus, portanto, querer guardar os seus mandamentos de Deus. O que vai acontecer com a pessoa que ama Jesus? O Espírito Santo virá para ajudá-lo como conselheiro. O Deus Espírito Santo não é uma força impessoal, como a força na guerra das estrelas. Ele é outro conselheiro, como diz o verso 16, que significa ajudante. Ele é o Espírito da verdade, diz o verso 17. O Espírito Santo é a terceira pessoa do que chamamos a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo estaria vindo, como de fato veio, assim que o ressuscitado Jesus ascendeu ao Pai. E lemos isso nos primeiros relatos da igreja cristã, no livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus disse que ele vive com vocês e estará em vocês e para sempre. E daqui também entendemos que o crente verdadeiro o é para sempre, que desde que tem os olhos da fé abertos e abraça a salvação e senhoria de Jesus na vida dele, ele não perderá jamais o Espírito Santo, o qual todavia se manifesta de forma em intensidades diferentes conforme conduzimos nossa vida. E é por isso que a Bíblia fala de não abafarmos o Espírito. Por exemplo, em 1ª Tessalonicense 5,19. E sempre deixando, não as coisas do mundo nos inebriar, mas deixando o Espírito preencher as nossas vidas, como diz Efésios 5,18. O que é de especial para o cristão? O Espírito Santo vivendo dentro de nós. Espírito Santo que o mundo não consegue enxergar, muito menos receber. Entramos, portanto, no relacionamento com Deus, no qual, através do poder do Espírito Santo dentro de nós, nos faz querer amar Jesus e nos faz querer obedecer aos seus mandamentos. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o que Felipe tinha deixado de entender? Quando Jesus iria para estar com seu Pai, ele não iria deixá-lo sozinho. O que mais Jesus promete aos seus seguidores? Ele promete que eles ainda iriam vê-lo e que viveriam com ele em corpo, ressuscitado e com ele para sempre. Com o íntimo relacionamento dos crentes com Deus Pai e Deus Filho, Jesus está dentro deles, trazendo a eles entendimento de Deus, a vida de Deus, como diz o verso 20. Se amarmos Jesus como verdadeiros crentes, o que será espontâneo para nós fazermos? Obedecer aos seus mandamentos, como diz o verso 21. E se amarmos Jesus, o que Jesus e o Pai farão? Eles nos amarão, diz o verso 21. Então, em resumo, Felipe estava pedindo para um novo ou maior experiência de Deus. A resposta de Jesus foi nessa linha. Olha para mim. Você verá o Pai presente nos crentes no mundo. Ouça a mim. Você verá o Pai trabalhando através dos crentes no mundo. ore em meu nome. Você vai ter experiência do Pai atuando em você. Me ame e obedeça. Eu estarei com você pelo Espírito da Verdade. Deus te abençoe. Eu estarei com você pelo Espírito da Verdade. 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 A CIDADE NO BRASIL